E aí mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, eu me chamo Johnny Knox e hoje estou aqui pra trazer pra vocês Game Ride 2 pro canal, galerinha faz muito tempo que a gente não joga Game Ride Trouxe esse lançamento hoje né, já faz um tempinho que já saiu Tô um pouco atrasado porque eu fiquei muito concentrado em Raybon 6 e acabei deixando de lado outros jogos Vocês me desculpem, mas vamos começar hoje essa saga, vamos começar hoje essa nova fase do canal Que a gente vai mostrar todas as motos deste game maravilhoso que a Milestone nos proporcionou Galera, logo de cara já vemos aqui uma KTM Duke, né, é a minha primeira moto que eu escolhi do jogo Hoje eu não vou conseguir personalizar ela porque eu não tenho dinheiro suficiente pra gente poder personalizar Então a gente vai conhecer o jogo e a gente vai fazer uma corrida com essa super moto original em um circuito, beleza? Então é isso aí, já deixa aquele like se você curte esse jogo, se você quer mais gameplays desse jogo Já deixa aí nos seus comentários e tamo junto, vambora pra mais uma gameplay irada Galerinha, logo de cara eu vou mostrar pra vocês aqui algumas motos que tem pra venda, tá? Não fiz a compra de nenhuma ainda, estou pobre no jogo, vamos pegar aqui a lista completa Não vou mostrar detalhadamente cada moto, tá? Vou mostrar meio que por cima aí pra vocês verem que esse jogo caprichado Fizeram algumas motos muito foda mesmo Olha só, uma mais top que a outra, galera Galera, essas motos aqui já são personalizadas, né Já a moto tá toda modificada aí pra corrida de pista E eu não vejo a hora de poder comprar uma moto dessa pra gente sentir a pressão Galera, olha só Lançamento aí, Ninja H2R, hein Imagina personalizar uma moto dessa? Que foda, galera Ducati, BMW, Kawasaki, até moto elétrica a gente tem aqui Várias motos aí, várias Kawasaki ZX-10, né? Uma 2014, uma 2015 Suzuki's Red Mais uma H2R Só que essa aqui é H2 só, né? Certo Um pouquinho mais fraca que a outra, né? Então é isso aí, galera Vou mostrar rapidamente pra vocês aqui, ó Passar bem rapidinho Eu quero mostrar essa moto aqui pra vocês Ó A Z1000 Né? 2014 Modelo novo Mas não é essa aqui ainda, hein? Vamos lá, vamos lá Tá chegando Tá chegando Olha, são várias motos aí Iradas, hein? Olha essa que louca Nunca ouvi falar dessa moto Vamos lá, ó Temos aqui a Z1000 2006 A primeira Z1000 é antiga, né? Aqui a CBR A CB1000, quer dizer Vamos lá, peraí, peraí Tô tão empolgado Z800 GSR750 E a famosa CB600 Hornet, galera! Uh! Aquela carburada, mano Zé! GameRide inovou desta vez, hein? Então é isso aí Vamos fazer uma corridinha com a nossa KTM Infelizmente a gente não tem uma moto Opa! A gente não tem uma moto tão forte pra gente correr Mas vamos testar essa nave aqui Em um circuito E a gente conhecer também A jogabilidade do game A gente também tem que se adaptar muito, né? Ao game Então vai dar um pouquinho de trabalho no começo Espero não ter muitos acidentes Pessoal, vamos pra uma corrida rápida Com a KTM Circuit de Noborgin, será? Deixa eu ver aqui O que mais que tem aqui? Eventos da turnê mundial Eventos da turnê mundial é legal Vamos escolher aqui Eventos da temporada Estilo Nunk de Amadeu Vamos aqui achar a nossa categoria Nunk de Super Bikes Vamos escolher esse aqui, ó Em Sugou a gente já correu Noborgin também é legal, hein, galera? Noborgin tem um circuito nervoso, mano Vamos pegar esse aqui Vamos pegar esse aqui Que a gente já tá acostumado com ele, né? E vamos fazer aquela corrida marotinha Vamos ver se a gente consegue pegar A primeira colocação aí Com a moto original Aquele menu Que a gente sempre dá aquela espiadinha Foi bem rápido, olha Aqui mais rápido do que no PS4, né? A gente jogava no PS4 Estamos sem a webcam Porque Estou gravando do PC A gente tá jogando no PC E um pouquinho complicado Bom Escolhi um tempo a ser batido aqui Vamos ver se a gente consegue, né? Pelo menos Uma colocação aí Não era esse circuito aqui Não era esse estilo que eu queria Ferrou Não era esse estilo que eu queria de corrida Eita Tô parecendo tirando Carta, né? Na autoescola Ai Isso aqui também é diferente Esse modo, hein? Eu sei que tinha ele Há tempo a ser batido Mas Ele não tinha esses cones aí Não é uma moto muito veloz Nem um pouco veloz Não sei se a gente conseguiu Creio que não Porque a gente teve essas infrações aí, né? Essas batidinhas no cone Vamos pra outra Vamos pegar outro estilo de corrida aqui Pronto, pessoal Já escolhi aqui Novo circuito, tá? A gente não vai com esse negócio de De colocação de tempo aí De De bater meta, né? Vamos aqui pegar um circuito aqui Vamos pegar o circuito de Nuborgun Que a gente tava Pra escolher ele eu troquei Não sei porquê Então vamos lá, galera Pronto, pessoal Já estamos aqui no começo do Circuito, né? O primeiro principal Aquele aquecimento dos motores Agora sim é pra valer, galera Então só vamos, hein? Já logo de cara Eu vou ver que a gente vai passar Muito aperto Com essa moto original, galera Já estamos em último colocado Só na arrancada, hein? O negócio mesmo vai ser a gente Fazer a corrida Perfeita, hein? Sem nenhum acidente Ó Trapassando por dentro Por fora Opa Opa Um leve toque Do companheiro De equipe Eita Estamos em Nona posição São 16 motos Correndo Categoria Nanked, né? É uma categoria muito veloz Ainda mais eu com essa moto Toda original aqui Vamos fazer O melhor Tô tentando fechar os caras Pra eles não me passarem na reta Mas Tá difícil, hein? Na reta a gente não tem motor Na verdade a gente não tem motor Nem na reta Nem nas curvas, né? Olha só Se liga, galera Tava em nono Pra ir pra décimo Terceira colocação Décima terceira colocação Vai ser difícil, hein? Vamos trocar a câmera aqui Colocar a câmera no painel Olha que legal Top speed 1.75 1.76 Eita Tomei o chão Fiquei olhando pra Pro painel E não prestei atenção Que vinha logo uma curva de frente, hein? Vamos pra décima quinta colocação Vai ser difícil De recuperar, hein, galera? Vai ser difícil Vai ser apertado, hein? Isso é bom Pela primeira nossa gameplay Primeira vez correndo aqui no Game Ride 2 Estou sentindo O estilo de pilotagem Do game É um pouquinho mais difícil Do que o Game Ride 2, né? Não conheço nenhum circuito ainda, né? Dos novos Alguns aqui a gente já pilotou Mas também já não lembro mais Como é Então só vamos Eu espero Que vocês me compreendam aí Né? O Game Ride 2 Opa! Passando em cima da chicane É... Espero que vocês me compreendam aí Estamos começando novamente Com o Game Ride Vamos passar um pouquinho Apertada no começo Quero trazer As motos mais Novas, né? Do mercado aí Pra gente personalizar E aos poucos A gente vai Trazer as outras Demais motos também Vamos lá Pra última volta Vou voltar Vou voltar pra câmera Original aqui Eita! Cortei um pouco A pista ali Tô com uma penalidadezinha Ali de 2 Ponto 526 Vai ser descontado isso Acrescentado, né? No final do meu tempo atual Isso não vai ser muito bom Não sei que modo que tá Se tá no modo difícil Se tá no modo fácil Não configurei nada do jogo ainda Depois eu vou olhar isso direitinho também Configurar também o estilo de pilotagem aqui Creio que tá saindo pra frear também Os freios separadamente Isso dificulta um pouquinho mais A pilotagem Abrimos uma diferencinha boa aí Do último colocado, né? Em penúltimo Tomei mais uma penalidade Os caras não perdoam Vamos lá Creio que aqui deve ser a reta final Não é uma moto muito veloz Não era a moto que eu queria trazer pra vocês também Logo de início Mas é a única que eu tenho Por enquanto Então é isso aí Terminamos em décimo quinto Ganhei um pouquinho de dinheiro E é isso aí, rapaziada Infelizmente Não foi a corrida que eu queria Mas Deu pra perceber que o Game Ride 2 Vai trazer pra gente Muito vídeo Muita gameplay Muita diversão Certo? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você quer que eu traga alguma moto No próximo vídeo Já deixa nos comentários aí Deste vídeo E já deixa aquele like Pra incentivar o vídeo Pra incentivar eu gravar mais Gameplay De Game Ride 2 E é isso aí Vou ficando por aqui O meu agradecimento E eu espero você Até o próximo vídeo Valeu Fui! 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 Obrigado.